O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Bora lá, clã. Cupom PROFIT, 30% de bônus, 150 dólares, vai virar 195. Porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus. 150, 45 dólares de puro bônus. Mano, ele pediu para nós tentar ganhar para ele uma Blue Phosphor ou uma Handwrapped Cobalt School. Pô, irmão, eu acho que eu vou na mais conservadora, eu vou na Cobalt School. 195 dólares. Cobalt School. Estou nessa daqui de 280. 7 dólares e 77 centavos. Medusa. 1.83. Dá para ganhar. Dá para ganhar. Vamos querer, vamos querer. 99. Por que não um 9, 9, 0, né? 99, 0. Ah. Mano, eu falei para o Filipinho. Eu não achei legal ter tirado o Jacaré, mano. Eu acho o Jacaré um Alper muito bom, velho. Ah, que beitada. Tirou ele e colocou quem? Como que é o nome mesmo do cara? Trai. Saulo, coloca 9 dólares e 70 centavos. 9, 77? Ah, que que é isso, pô? Beitada monumental. Será que não vamos conseguir ganhar para ele uma Handwraps Cobalt School, guys? Ou vamos? Eita porra, na última tentativa. E a Handwraps Cobalt School não está disponível, irmão. Vou pegar para tu uma Imperial Blade, que é tão linda quanto. Mano, olha lá, velho. E aqui é Double Green, viu? Toma sua faca. Não, não é não. Mas tá lá, tá lá. Ganhei uma luvinha para o Homem, pô. Uma Imperial Blade, uma luva roxa. Prima da Pandora. Ganhei uma Pandora da Shopee para o inscrito, velho. Pandora da Shopee. Então, paga. Não deu. Tá ruim? Tá ótimo. Até aceitou lá. Ah, já chegou a trade. Ó, toma. Luva xadrez Imperial. Ó, você tem aqui uma freehand, velho. Vai combinar demais. Luva xadrez Imperial de R$2.116. 374 dólares. CS igual ponto net, cupom profite. Chama. Propostamos 150 dólares para ele. 150 virou 374. Tá ruim? Tá ótimo. Olha a luva. Na última tentativa, apagou a luva Pandora da Shopee para o inscrito, irmão. Chama. Parabéns, Andrei Visada. Fala assim da minha luva não. Não, não é porque é da Shopee que é ruim. É que ela é a prima da Pandora. Essa aqui é a Pandora. A outra é a Pandora da Shopee. Porra, irmão, é a mesma coisa você falar que eu sou o Brad Pitt da Shopee. É uma ofensa, é nada. É um puta elogio. Porra, irmão, você é o Brad Pitt da Shopee. Porra. Tá ligado? A Pandora é tipo o Brad Pitt, irmão. É. Aí você porra. Uma coisa seria eu falar que a Imperial Plague é a Racing Green da Shopee. Aí tá de sacanagem. Aí tá de sacanagem. Mas não, é a Pandora da Shopee. Tá lindo, velho. Tá lindo, tá lindo. GSGol.net, cupom Profit, 30% de bota. E só pagou por causa do cupom Profit. Porque senão a gente já teria ripado. Foi 45 dólares a mais que entrou. Que foi necessário para ganhar ela. Olha lá. Parabéns, Andrei Visada. GSGol.net, cupom Profit. E vai ficar insano o kit da sua baioneta com a Imperial Plague. Parabéns, irmão. Vai ser 17 vezes quase 1.000 dólares. Fé. Primeiro, as três. Fumo. 541. Vou até somar aqui na calculadora. Paga. Ha, ha, porra. Essa caixa é maravilhosa. Esqueça tudo. Agora eu tô tranquilo, irmão. Vem tranquilo que eu vou amassar o CSGol.net agora. Vem tranquilo. Hidropônica, tranquilão. Eu tava em choque, não tô mais... 2.000 dólares a hidropônica? Eita, pô. Essa caixa é a melhor que tem. E a caidropônica vai vir. Legal. Vamos ver como é que ela vai vir. Se ela vier legal, dá pra aceitar tranquilo. Bora. Eita, pô.